Ainda mantendo a musicalidade do outro lado do Atlântico Vamos tocar uma música que se chama Mortal Loucura E vamos... espero que gostem do que vos traga aí Eu gosto muito do que vem, estão no meu coração Na oração que desaterra a terra É Deus que a quem está o cuidado dá Pregue que a vida empresta do Estado Mistérios mil que desenterra em terra Quem não cuida de si que é terra Erra que o alto rei por afamado amar É quem lhe assiste ao desvelar do lado Da morte ao ar não desafera a fé Quem do mundo amor da loucura A vontade de Deus sagrada A grata Firmar-lhe a vida em atadura A voz de lousa que dobrada Já sei que a flor da formosura Será no fim dessa jornada Nada Não vai ser um pouca Não vai ser um pouco de kentá É a vida em atadura Que a flor da cantão É um pouco de kentá A CIDADE NO BRASIL 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 Não Senhoras e senhores, vozes do imaginário Isto é vosso, isto é vosso Foi lindo Obrigado